Momento de oração, momento de oração com o pastor Eliseu Lustosa Graças e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, bom dia, seja muito bem-vindo ao meu canal E vamos aqui para mais um dia de oração, mais um dia de batalha Ontem eu falei aqui que era o nono dia, na verdade era o décimo, então hoje é o décimo primeiro dia Só essa observação aqui para você ficar atento Pois bem irmãos, estamos aqui na metade dessa campanha praticamente Essa campanha que nós estamos orando três vezes ao dia Seis horas de manhã, três horas à tarde e sete horas, sete horas da noite Então a oração da manhã, da tarde e da noite Nesse propósito, batalhando pela fé Estamos aqui em luta, em guerra, para todas as áreas da nossa vida Certo? E hoje nós começaremos aqui Uma nova leva, uma nova série Dentro dessa campanha Baseado aí numa campanha que nós já temos aqui no canal também Só que como nós estamos em batalha nesses dias Vamos utilizar também essa revelação de destruir fortalezas Se você quiser encontrar essa campanha que nós fizemos aí o ano passado Tinha poucos inscritos talvez aqui Nem todo mundo sabe que existe essa campanha Eu vou deixar aí no segundo link nas descrições da campanha Destruindo as Fortalezas E depois você pode ir lá e fazer também essa campanha de 21 dias Destruindo as Fortalezas, tá bom? Mas nós vamos fazer aqui Algumas orações neste propósito Destruindo as Fortalezas E hoje nós iremos começar agora pelo casamento As fortalezas espirituais no casamento e na vida sentimental Para ambas as pessoas Tanto os solteiros como os casados também, tá bom? E essa campanha de Daniel tem abençoado milhares de vidas Quero convidar você também Além de acessar esse link aí Que eu disse para você da campanha Destruindo as Fortalezas É o segundo link Porque o primeiro link que está aí nas descrições É o link desta campanha Você acessa aí Você vai ser redirecionado a encontrar todos os vídeos Deste propósito de oração, certo? Acesse aí a playlist de oração A playlist dessa campanha E não deixe você que ainda não é inscrito De se inscrever no canal já Se inscreva aí, certo? Ao se inscrever, ative as notificações Para você receber aí do próprio YouTube Graças a Deus ele tem normalizado aí essas notificações, né? Então você ativando aí o sininho Você será notificado pelo YouTube Que nós postamos o vídeo aqui E você recebendo a notificação no seu celular No seu computador Você venha assistir a oração, tá bom? Já peço você também que marque o seu gostei Que é um joinha que tem aqui embaixo Clica nesse joinha aí, por favor E dê uma força E não esqueça de estar compartilhando Indicando essa oração Para outras pessoas Uma leitura rápida Para nós orarmos aqui Que se encontra Em 2 Coríntios capítulo 10 Versículo 4 Que tem a ver Quando você acessar o segundo link Nas descrições Que é a playlist da campanha Destruir nas Fortalezas Você vai ter todo esse conhecimento Deste versículo E outras coisas mais aí, tá bom? Eu vou ler aqui 2 Coríntios 10 Versículo 4 Que diz assim Porque as armas Da nossa milícia Não são carnais Mas sim Poderosas em Deus Eu já começo aqui Abrindo parêntese rápido A palavra poderosa No grego É dunatos Dunatos que pode ser traduzida Como possível Dunatos que pode ser traduzido Também aí Como milagre Dunatos que também é traduzido Como poderoso Ou poderosa, né? Então se a gente Interpreta esse comecinho aí Do texto Usando uma dessas outras Referências aqui Vai ficar mais ou menos As armas da nossa milícia São poderosas Aí você troca o poderosa Por possíveis São possíveis, né? Então que armas que nós temos usado A oração O jejum A busca O sacrifício, né? Então nós temos feito isso A adoração também é uma arma As armas da nossa milícia Não são carnais Mas sim Poderosas Possíveis Possíveis pra quê? Para a destruição das fortalezas Então nós temos uma outra palavra aqui Que é destruir, né? Para a destruição E destruir Significa também Derrubar A palavra destruir aí No grego É kaitarezes Né? Me perdoem aí Os especialistas em grego E em hebraico Né? Da minha pronúncia Kata-irezes Kata-irezes, né? Que significa Destruir com violência Então você percebe aí Que quando a Bíblia diz Que as armas da nossa milícia São poderosas em Deus São possíveis Em Deus Para destruir Ou seja Qual é a tradução? Destruir com violência É com força É pra bater forte, irmão Destruir com força Ou com violência As fortalezas As fortalezas Que aí nós vamos ter uma tradução De fortaleza Como um castelo Né? Ou Dependendo da tradução Um castelo forte Que dá a entender Aquele castelo medieval Cercado por uma fortaleza Que são muros, né? Ou seja É uma fortificação E essa fortificação Para ela ser destruída Espiritualmente Você tem que derrubar Você tem que destruir Com violência Então existe estruturas Existe fortalezas espirituais Que pra elas serem destruídas Nós temos que bater com violência Destruir com violência Porque as armas da nossa milícia São possíveis Para destruir Derrubar com violência As fortalezas Né? Os castelos fortes Dizem sobre o nosso casamento Vida sentimental Financeira Familiar E assim Sucessivamente Então nós iremos começar agora Né? Alguns propósitos Pela vida financeira Pela vida emocional Pela vida sentimental Fortalezas da Que trazem aí Enfermidades e doenças Nós vamos começar a destruir Hoje como eu disse Vamos começar aqui Pelo casamento Vida sentimental Tá bom? Vamos orar neste momento Eu quero que você Repita assim comigo Senhor Jesus Entramos na tua presença Em mais um dia E mais uma vez Para declarar Hoje Agora A destruição Das fortalezas Que estão Em torno Nas circunstâncias Do meu Casamento Do meu Relacionamento Da minha vida Sentimental Essas fortalezas Que necessitam De serem Derrubadas com força A tua palavra A tua palavra diz Senhor Que o reino de Deus Ele também É tomado A força Então que o meu Espírito agora Receba A força Receba A violência Receba O poder Do Espírito Santo Para trazer A ruína A destruição Que esta Minha oração E as demais Que eu irei fazer Neste propósito Seja Como a palavra Do profeta Jeremias Aonde ele Compara A palavra De Deus Como um martelo Que esmiúça Penha Então eu creio Que a palavra Que é como um martelo Que espedaça A pedra A pedra É o muro A pedra É a fortaleza Então que neste momento Comece a cair Agora Essas fortalezas Que estão em torno Da minha vida Sentimental Fortalezas De feitiçaria De bruxarias Trabalhos Que foram feitos E oferecidos Aos demônios Essas fortalezas Que geram ciúmes Brigas Discussões Essas fortalezas Que estão na minha vida Sentimental Para que eu venha Fracassar Em todos os relacionamentos Para mim não dar certo Com ninguém Para ninguém ser feliz Juntamente comigo Eu declaro agora Que essas fortalezas Malignas Sejam destruídas Porque as minhas armas As armas Da nossa belícia São poderosas São possíveis São milagrosas Para destruir Derrubar com força Essas fortalezas Então que elas Então que elas caiam Que elas caiam Agora De sobre a minha vida De sobre a vida Da pessoa que está Comigo Neste relacionamento Caia por terra Todas essas fortalezas Em nome de Jesus Eu vou te dar 30 segundos Meu irmão Minha irmã Para você especificar Algo que está aí Na tua vida sentimental Você que é casado Ou solteiro Mas você que quer Encontrar felicidade Você vai especificar Algum tipo de resistência Alguma coisa Que você já entendeu Já discerniu Que está na tua vida sentimental Que necessita De libertação Que necessita Cair Ruir Essa fortaleza Então você vai ter Esse espaço Agora De 30 segundos Para você Verbalizar Falar Tá bom? Talvez for uma palavra Que um ex-companheiro Ou companheira Diz que você Não quer ser feliz O pai e a mãe Né? Talvez você já Esteve envolvido Com feitiçarias Com bruxarias Com outras seitas Né? Talvez você já Teve Aí Problemas De possessão Demoníaca E assim sucessivamente Ou talvez você É uma pessoa Que nunca foi feliz E não consegue Ser feliz agora Nesse relacionamento Talvez está Solteira ou solteira Porque não consegue Vencer Nada dá certo Para você Na sua vida sentimental Então neste momento Eu quero que você Verbalize Vai lá 30 segundos Você vai orando aí Eu vou orando aqui Está bem baixinho Mas sem atrapalhar você Vai lá 30 segundos Agora Cai Deus Faça cair E caia essas fortalezas Agora Caia essas fortalezas Agora Caia Caia Sejam destruídas Agora Toda força demoníaca Saia Saia Em nome de Jesus Solta agora Traumas Decepções Amargura Todo mal Que está sobre a vida Desse casal Desse solteiro Da solteira Saia agora Saia Porque essa pessoa Vai ser feliz Em nome de Jesus Amém E amém Então agora Eu vou orar por você E vou abençoar A tua vida E declarar Que essas fortalezas Caia De sobre a sua vida E eu também Vou pedir a Deus Que Deus visite Outras pessoas Que talvez você Que é mãe Está intercedendo aí Pelo casamento Do filho Da filha Talvez você É avó Está intercedendo aí Talvez você É um filho Está intercedendo Pelos pais E assim sucessivamente Tá bom Nós vamos determinar Agora Que essas fortalezas Caia Venha ser destruída Da mente Do mundo espiritual Da vida Dessas pessoas Da sua vida Eu quero que nesse momento Você coloque a mão Sobre a sua cabeça Onde você está aí Feche seus olhos Deus Eu quero que essas fortalezas Agora caiam por terra Sejam destruídas Agora Tudo que se levanta Contra a vida sentimental Que se levanta Contra o casamento Toda altivez Todo sofisma Todo pensamento De prostituição De adultério De ciúmes Desconfiança Causada por traumas Decepções Frustrações Abusos Físicos Emocionais Sexuais Eu declaro Eu declaro agora Que todo esse lixo Espiritual Que se formou Uma fortaleza Um castelo forte Uma fortificação Eu bato com força agora Crendo Pela fé Usando a instrumentalidade Da oração Declara agora Caia por terra Demônios de pombagiras Espíritos que trabalham Na vida sentimental No casamento No relacionamento Que impede essa pessoa Ser feliz Você demônio que diz Para o solteiro E para a solteira Você que declara No mundo espiritual Que essa pessoa É casada com você Por isso que você Não deixa ela ser feliz Por isso que você Não deixa essa pessoa Romper com ninguém Ser feliz com ninguém Quando o problema Não está nessa pessoa Está na outra pessoa Do nada Você destrói Os relacionamentos Perca a sua força Perca o seu domínio agora E que a tua força Seja destruída agora Anjos Com martelos Comecem a despedaçar agora Destruir essas fortalezas agora Cativeiros de alma Onde as almas Estão presas agora Nós declaramos a ruína agora Caiam Caiam essas fortalezas Da vida sentimental Desse esposo Dessa esposa Caia de sobre o namorado A namorado Noivo A noiva Caiam agora Essas fortalezas Em nome de Jesus Que essa pessoa Venha ser feliz A partir de agora Essa pessoa Vai ser feliz Eu declaro a mente Desse esposo Transformada Mente transformada Mente transformada Da esposa Da esposa agora Do namorado Da namorada Do noivo Da noiva Transformados agora Para receberem a paz E viverem felizes E com maturidade Sem influência demoníaca A partir de hoje Em nome de Jesus Amém Que se levantar Que se levantaram Que estão fazendo oposição A você Nós estamos em batalha E para vencer batalha Temos que destruir também As fortalezas Está preparado? Está preparada? Então continue na brecha Até a tarde Até a tarde Em nome de Jesus Tchau 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 Tchau